Fala galera do YouTube, maravilha! Hoje eu quero trazer mais um vídeo, na verdade o último vídeo de 2017 Estamos aí entrando em 2018 E quero fazer esse vídeo aqui pra vocês, da sequência Eu tô deixando rolar algumas músicas aí pra vocês ouvirem a qualidade do Home E hoje eu vou deixar rolando um Heavy Metal Queria muito colocar Iron Maiden, The Purple, Led Zeppelin, Flex Saba Porém o YouTube não permite ele dar strikes aí, é uma coisa chata, infelizmente Então tem que rolar algumas músicas aí sem direitos autorais, tá bom? Bom, queria agradecer a alguns inscritos aí no canal, que sempre estão ligados Na verdade agradecer a todos, todos que estão inscritos, todos que assistem o vídeo Mas em especial aí o Ricardo Marques, acho que é assim que pronuncia Sempre tá aí curtindo os vídeos, sempre comentando A Edvânio Silva, puxando minha orelha aí pra fazer um vídeo sobre o Philips FX50 de 1000W RMS Eu não fiz ainda porque eu não tive a oportunidade, tá Edvânio? Mas assim que eu tiver pode ficar tranquilo que eu vou fazer assim, tá bom? Agradecer também o Juliano Hamet, acho que é assim que pronuncia Ele me deu uma ideia aí de fazer um vídeo sobre crossover Na verdade eu fiz um vídeo, só que eu quero refazê-lo Pra colocar algumas coisas que eu acabei esquecendo, né? Na hora do vídeo a gente acaba sempre esquecendo algumas coisas A Nicole Farão também fez uma pergunta aí sobre se o home faz bonito em música, né? Sim, Nicole, faz sim Eu montei esse home, na verdade, mais pra música No entanto que eu coloquei esse Receiver Marques, que ele é muito musical E aí ficou muito bacana com essas caixas da JBL da linha S Ele faz muito bonito sim pra música, viu? Como eu disse em um vídeo anterior aí Você consegue ouvir muito detalhe em algumas músicas Em algumas músicas que você não conseguia ouvir, por exemplo Ouvindo em um mini-system Ou até mesmo no meu antigo Receiver do Denon Você não ouvia e com esse Receiver você ouve sim Tá bom? Se eu não falei seu nome aí, não fique triste Tá bom? Mas tem muitas pessoas, né? Então eu quero agradecer a todos Desejar um feliz 2018 a todos Cheio de amor, saúde, paz Em 2018 aí Vamos fazer bastante vídeos bacanas Tá bom, galera? Então é isso aí Eu vou deixar rolando um som aqui Posicionar a câmera Ok Vamos lá então Abraço a todos Não esqueça de deixar seu like no vídeo Se não é inscrito, inscreva-se E até o próximo, galera Feliz ano novo a todos aí E até o próximo, galera E até o próximo, galera Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.